Música Boa noite. Caixas eletrônicos são alvos de bandidos na capital. Dessa vez a ousadia foi tanta que eles utilizaram explosivos, uma prática não muito comum aqui no estado. Mas o grupo deu azar e não conseguiu levar nenhuma quantia em dinheiro. A reportagem é de Wesley Moraes. Este homem, que prefere não se identificar, viveu momentos de pânico na madrugada de hoje. Ele estava próximo a estes caixas eletrônicos quando quatro homens armados chegaram ao local. Nós estávamos conversando e de uma para outra fomos surpreendidos pelos quatro indivíduos encapuzados. E não tivemos como reagir contra eles porque eles estavam armados. Na ação, os criminosos tentaram explodir os caixas com dinamite, uma prática nova no Acre e também assustadora. O barulho era muito forte, eram explosões que davam de assustar qualquer pessoa. Corri, me escondi, o vigia também se escondeu, o frentista também. E ficamos ali aterrorizados, com medo de eles chegarem até nós. Dois equipamentos ficaram parcialmente danificados, mas nenhuma quantia em dinheiro foi levada. Provavelmente, os explosivos falharam. O crime ocorreu por volta de duas horas da manhã, em um supermercado no bairro do Bosque. Por estarem em manutenção, as câmeras de segurança não flagraram os bandidos. A ação durou aproximadamente cinco minutos. O carro utilizado pelo grupo foi abandonado e apreendido pela polícia. O delegado responsável pelas investigações não descarta a possibilidade dos criminosos serem de outro estado do país. Pelas circunstâncias, os modos operantes são situações que são cometidas, são praticadas no interior de Rondônia, no interior do Mato Grosso, normalmente. E aqui também foi uma tentativa. A Polícia Civil fez perícias ainda na madrugada com a Polícia Técnica. Foram feitos alguns levantamentos e estamos agora na comparação de digitais que foram levantadas e análise das imagens, para que a gente possa vir a fazer comparativos. Embora tenha que se dizer que todos estavam encapuzados, inclusive com luvas, mas a gente ainda assim está tentando fazer outros tipos de registros e análises para que a gente possa chegar à autoria desse crime que até então foi frustrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.